Câmbio desligo Tch 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 Tá falhando Tá falhando Tá falhando a ligação Deixa minha mãe saber que eu tô aqui Ela já sabe Que é mãe, tô na gandaia Aquele áudio assim Que é mãe, tô na gandaia Aí depois ela fala assim Eu quero que você chegue vomitando aqui nas paredes E aí Ed? Só o outro